Um homem foi encaminhado para a delegacia depois de atirar contra uma pessoa em governador, Valadares. A tentativa de homicídio foi registrada no bairro Santa Rita. A Alessandra Garcia vem... É, Alessandra, mais cedo você falava do Jardim do Trevo, homicídio consumado. Esse aí você vai contar agora de uma ocorrência no bairro Santa Rita, né? Isso mesmo, Nico. E pra sorte desse homem aí, dessa vítima, os tiros atingiram apenas o portão e a parede de uma casa. E por que isso tudo? De acordo com a polícia, houve uma discussão no bar entre essa vítima e o dono do bar que acusava esse homem de ter furtado alguns objetos ali no bar dele, inclusive um celular que seria da esposa dele e isso teria acontecido há dois meses. Essa confusão toda foi durante o sábado, durante a tarde do sábado, esse dono do bar teria disparado e então fugido. Horas depois a polícia então conseguiu encontrar esse homem, encontrou ele e o veículo dele tinha arma, munição dentro desse carro. O carro dele foi encaminhado também aí ao pátio da polícia, né? E o dono do bar disse pra polícia que esse suspeito, esse homem, ele cometeria ali na região furtos, né? Era uma coisa muito recorrente, inclusive já havia acontecido no bar dele durante algumas vezes. Nico, é com você. É. Meu Deus do céu, paz para o nosso querido Santa Rita, Alessandra, meu Deus do céu.